A minha alma estava longe No caminho do céu Eu era pobre e perdido Pecador Mas Jesus transformou Minhas trevas em luz Quando Ele estendeu A sua mão Para mim Quando Jesus Estendeu A sua mão Quando Ele estendeu A sua mão Para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus Sem Jesus Quando Ele estendeu A sua mão Para mim Agora Agora me regozijo Desde que eu aceitei E na tempestade Eu posso Eu posso Sossegar Pois Quando Ele estendeu Quando Ele estendeu A sua mão Para mim Para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus Sem Jesus Quando Ele estendeu A sua mão A sua mão Para mim Amém Amém Que Deus abençoe Amém 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 Amém